Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um, meus queridos, Slime Ranger, episódio número 13, começando a todo ponto 6, eu espero que sim, sempre meus queridos. Antes de mais nada, deixa eu voltar pra turma inicial aqui, né? Olha só, temos aqui o Slime Ranger versão 1.4.4, certo? Eu posso jurar pra vocês que eu vi esse jogo sendo atualizado na quinta-feira passada, né? É claro que vocês estão assistindo o vídeo aí, na quinta-feira passada, dia 2, né? Posso jurar que eu vi esse jogo sendo atualizado e numa dessas atualizações eles colocaram uma coisa nova, inclusive algumas coisas novas, algumas delas é exatamente, os drones podem, você pode utilizar os drones pra dois recursos agora, né? Ao invés de um só. E, pelo jeito, e sumiu esse patch notes, tá? Porque eu lembro que eu tinha lido ele todo, eu lembro que eu li ele todo. Hoje eu tô procurando na Steam e não está aparecendo, tá? Então, acho que eles lançam o dev lá, clicou em deploy antes da hora, né? Mas beleza, não deveria ter saído, mas tá lá já. E, a propósito, se você for procurar ele hoje, você não vai encontrar, tá? Então, beleza. Bom, uma coisa que eu tinha visto aqui, tem esse Star Mail que eu tinha lido, e ele tá escrito aqui que, obrigado por cuidar, né, do negócio, blá blá blá, Com uma pequena gratidão, ativei três cofres secretos que construí anos atrás para guardar uma pequena fortuna que reuni. Sempre planejei gastá-lo enquanto viajava para longe, mas a verdade é que eu não preciso mais disso. Mas você me conheceu, eu gosto de uma boa aventura. Então, não vou dizer onde os cofres estão localizados, explore e descubra. Vocês sabem dizer pra mim aonde tá isso aqui? E ponto número dois, pelo que eu tinha lido no patch notes, eles tinham adicionado uma coisa nova. Eu acho que deve ser esse aprimoramento do lab, tá? Eu não sei dizer. Diagrama Broca Titânica. Tá vendo? Eu acho que é isso daqui, ó, que é o novo. Eu não sei dizer, que nem eu falei. Eu não sei aonde que é essa melhoria, né, do lab, mas acredito que deve ser aquele teleporte aqui que a gente nunca conseguiu abrir, né? Deve ser ali, eu acho. Bom, né? O que será que é essa melhoria no lab? Será que é por aqui? Ou... Tipo... Ou eu que tô bem loucão aqui? E não sei. Caramba, que estranho. Então, falou que tinha uma melhoria no lab. O lab é aqui, né? Então, sinceramente... Eu sinceramente não tenho a menor ideia. Pode ser... Posso que... Ali é um teleporte que volta pra casa. Ok. Mas que eu preciso... Ah, o bichinho colocando ali. Legal. Então, eu acho que deve ser aqui, ó. Só que eu não tô sabendo... Não. É. Bom... Beleza. Falou que tinha uma expansão, né? Pro... Pro negócio... Pro lab. Só realmente não tenho a menor ideia de onde que é. Então, tendo aquela coisa titânica, né? É... Eu vi que tinha um drone melhor, cara. Mas... Tá vendo que a gente não tá liberado? Não tem liberado, né? Simplesmente, não tem liberado. Então, eu não sei. Ah, pode fazer esse teleportador azul. Pegar, inclusive. Esse aqui precisa de quatro... Mais três, né? Esponja, caprinha. É, olha. Eu... Sinceramente, não tenho a menor ideia... Da onde que deve ser esse... Essa melhoria do lab aí, né? Beleza. Sinceramente, não tenho a menor ideia. Bom, de qualquer forma, olha só como é que tá aqui. Né? Os nossos negocinhos aqui. Parece que foi melhorado aqui a... A colocação de itens ali, né? Tá bem mais tranquilo. Eu movi essa coisa aqui pra dentro, tá? É... Porque esses bichinhos aqui, eles comem fruta, tá? Então, você pode ver que tem um monte. E... Porango ali também. E aqui eu tô lotado dessas... É... Dessas frutas logo também, né? Que... Inclusive, eu acho que a metade disso aqui já deve estar estragado. Metade disso aqui tá estragado porque os bichinhos... Os bichinhos acho que nem chegaram ali. Ah, beleza, né? Deixa eu ver. Ali tem bastante fruta. Deixa eu botar as capal aqui. O bichinho aqui fica aqui jogando... Flutuando, flutuando, né? Sei lá, eu. Delegudo. Ali também. Tá fazendo uns barulhinhos estranhos. Então, e tem esse buraco aqui que a gente tinha ido, né? Eu, a propósito, não coloquei nenhuma slime ali, né? Aqui esse... Esse... Essa mulherzinha vai ficar me dando 200 moedinhas, né? Beleza? Então, eu acho... Uma coisa, tá? Eu já liberei alguns lugares especiais fazendo essas missões aqui. Eu não sei dizer, mas eu acho que aqui pode ser... Pogren já liberamos, né? Você viu o tigre? Ah, esse aqui é o do lábio, ó. Beleza. Tá, o que ele quer? Ele quer três... Ele quer três... Rochoso, né? Tá... Eu vou ter que encontrar, na verdade, os outros... Aliás, os rochosos. Eu acho que eles ficam ali. Gente, cara. Rochoso e eu acho que é aquele grit, né? O bichinho bugadão lá. É, aqui não tem nada. Rochoso, eu acho que é aqui, ó. Bichinhos ali, os hunters, né? Os caçadores. Então, acho que deve ser pra cá. É, acho que era aqui que tinha os rochosos. Baixo. Ou é aqui atrás. Deve ser por aqui, ó. É, acho que é aqui mesmo. Baixo. Aqui é o vovador, né? Os bichinhos vovador. A galinha rochosa aqui. É, a rochoso não é aqui, né? A rochoso é a galinha que é rochosa, né? Beleza. Então, aqui pra frente eu tenho quase certeza que não é. Aqui só tem esses daqui que voam. Então, eu acho que o rochoso deve ser... Ah, já sei. Quer ver? Eu acho que eu posso encontrar eles lá na... Na mineradora, lá, índigo, né? Na região de índigo. Se não me engano, tem um teleporte... Pra lá. Eu carreguei ali o negócio. Se não me engano, tem um teleporte deles aqui dentro, ó. Eu acho que é dentro da... Caverna, cara. Mas, beleza. Uma olhadinha aqui dentro. Porque eu tô curioso mesmo. Falou aqui, viu? Expansão do lab. Legal, bacana. Mas, e aí, né? Cadê a expansão do lab? O único teleporte, né? O único coisa que seria possível... Possível, né? De ser... Seria ali, né? Quântico? É o quântico? É o quântico. É o que eu preciso. Vou pegar alguns quânticos aqui, tá? Bem tranquilo. E depois eu... Ah, pera... Ah, não. Pera, é slime roxo. Ih, verdade. Onde que eu vou achar os slime rochosos? Porque tem que ser apenas rochoso, né? Tem que apenas ser roxo. Fez um barulhinho diferente, ó. Ah, você viu? Fez um barulhinho. Fez um barulhinho. Beleza. Deixa eu pegar isso aqui. E por que eu tô mexendo com esse troço agora, né? Mas... Legal, né? Aqui, deixa eu guardar aqui. Ele armazena, né? Eu não vou querer dar os cinco quânticos não, né? Porque eu não sei se eu vou achar os rochosos, né? Até porque se eu for... É, eu não sei. Eu acho que ele não vai aceitar. Aqui é a pedeira índico, né? Acho que era por aqui que a gente queria achar. Eu não sei se eu posso jogar o largo, né? Eu não sei se o largo, ele entra lá no negócio. Aqui, ó, o rochoso. Aí, como eu imaginei, né? Isso aí. Peraí, ele comeu o rochoso, né? O plot rochoso, né? Não, viu? Pô, rochoso ali. Ok. Vou jogar o Kabum lá pra céu. Aí, ó, o rochoso. Aqui, meu chapa. Acho que era um 12, né? Se não me engano. Temos um pouco mais, um pouco da metade aqui, né? Eu ia falar um pouco mais da metade porque o outro não veio pra mim inventaram, né? Então, caralho. Aí, foge não. Aí, ó. E... Faltam três ainda. Gordão só. Deixa eu pegar o gordão. Tipo, manda bala nele. Aqui, ó. Faltam mais um só. Faltam, né? Mais um. Depois ele vai spawnar aqui. Aqui, ó. Spawnou. Pega ele aqui. E... Resolvido. Voltar lá pro teleporte. A gente já volta lá pra casa. Então, eu tenho quase certeza que eu tenho que fazer essas missõezinhas desses caras aqui. Porque eu já liberei, acho que, uns dois lugares fazendo isso. O primeiro foi daquela mulher, né? E o segundo... Ahn... Não... Nem... Ah, não. É. O primeiro foi dessa mulher aqui. E o segundo foi da... Do cara lá da comida, né? Pode crer. É, isso aí. Então, eu acho que a gente vai liberar o local do cara lá por aqui, né? Menor ideia. Beleza. Ah, eram 13 aqui. Ah, eu ouvi esse barulhinho, cara. Eu achei que fosse aqueles... Aquelas lápis especiais. Beleza. É, bom. Falta mais um slime aqui. Eu não vou colocar ainda, né? Por enquanto lá. Eu tô realmente esperando aqui, né? Vai que tá algum probleminha, né? Falando isso, eu vou farmar mais uns bichinhos desses quânticos, né? Tem uns 300 que ficam... Virando pra tudo quanto é lado lá. Vou dar uma farmadinha nesses bichinhos aí. Cara, essas frutas pouco. Eu tenho 300 delas. Eu tenho quase certeza que esses bichos daqui... Ah, esse aqui pode dar tudo. Vou pegar um monte aqui. Eu não tenho que fazer com esse negócio. Vai comer. Se não gosta de fruta, não é problema não, amigo. Beleza. Aquele desvio é largo... Era um largo radioativo ali. Beleza. Agora sim. E por falar disso, eu vou usar esse outro tele... Eu peguei o teleporte lá, né? Eu vou ver onde que eu instalo esse teleporte. Mas, beleza. Então, pelo que eu vi, eles liberaram diversas receitas, cara. É que realmente eles tiraram o patch notes. Eu, sinceramente, não sei por que que eles tiraram o patch notes. Talvez eles fossem fazer isso. Colocar mais alguma coisa mais pra frente, né? Seja lá o que for. E alguém... E o devil desmentir. Eu devolho na hora errada. Olha lá, agora. Tá vendo? Vamos ver. É isso que eu tô falando. É isso aqui que eu tô falando? O que isso tá ali? Mangamenta, não. Calma. Eu só não sei de onde que tá saindo esse negócio aí, né? Que faz esse brilho aí. Mangamenta, eu acho que é... Esse negócio aqui. Esse negocinho aqui, como que é? Legume? Isso aqui é carne. Ah, tá. Isso aqui, inclusive, é o que eles mais gostam, né? Vamos dar uma olhadinha aqui dentro. O e-mail. Vamos ver aqui o e-mail que ele mandou. Eu ouvi falar de seus feitos aqui na borda muito distante. Você aparece muito rápido. É capaz de ficar antes... Caso você interesse para essa proposta, ative um teleportador no seu laboratório para minha oficina subterrânea. Ah, tá vendo? Caso você aceita sua oferta, propõe nos referirmos a uma outra maneira, né? Casual do futuro. A opção de formalidade ajuda a todas as internações futuras. Algo em suma. Posso te chamar de Beatrix? Alright. Ó. E oferecer um emprego na oficina. Ok? Entre no teleportador do laboratório para saber mais. Tá aí. Falou expansão do laboratório. Isso aqui é o laboratório, não é? Deveria ser o laboratório. Aqui é a estrelinha. Nada de cenouras ou galinhas. Apenas slimes. Ok? Inclusive, eu acho que esse daqui... Rancho era o último, né? É, tá vendo? Era a oficina do Victor. Tem um negocinho aqui já, bonitinho. Era novo, hein? Mais um, né? Pra variar. CP dele. Ah, daqui a pouco eu vejo o que ele tá falando. Boa. Ah, eu consigo apertar o botão mesmo ali. Ah, o projeto vai liberar ali dentro, né? Ih, o que será que ele vai querer que a gente faça, hein? Nosso cara tá gritando ali. Não é Beatrix, obrigado por encontrar um tempo para me ajudar com esse projeto. É um assunto de grande importância aqui. Algumas coisas... Mil perdões, eu estou no meio de um trabalho delicado e às vezes esqueço que sou um campo de imersão. Agora, o assunto em questão. Eu preciso de alguma ajuda para testar uma simulação de realidade da borda muito distante que estou desenvolvendo. Estou tentando usar essa simulação para prever os comportamentos e a evolução dos slimes. Se quiser, você pode chamá-la de... Slime... Slime-ulação. Poxa, eu calculei que conseguiria pelo menos uma risadinha com esse trocadilho. Hehe. Mas lá não importa. Vamos continuar. Minha slime, sei lá o quê, é um projeto infinitamente complexo que pode ser a chave para estender as slimes em níveis que nunca... No entanto, infelizmente está cheio de erro. Bem, não exatamente erros. Tecnicamente falando, eles são uma simulação falha. Slime que descobriu uma maneira de se replicar. Uau! Fascinante. Mas atrapalha muito meus estudos. Eu chamo essas entidades de slimes falhos. É preciso que você me ajude a coletá-los para estudo. Funciona assim. Entra na slime-ulação e comece a explorar. Sua objetivo é coletar slimes falhos que serão automaticamente transformados em relatórios de erro na saída da desinformação. No entanto, isso é mais fácil de falar do que fazer. Slimes falhos exibem um comportamento curioso de se misturar com o ambiente. Talvez, para evitar que sejam detectados por mim, isso não está bem claro. Simplificando, os slimes falhos podem se parecer com os slimes largos, ou normais, ou mesmo objetos comuns do ambiente, mas algum detalhe vai estar diferente. Para revelar os aspílios largos que suspeitar e, no caso, objetos suspeitos, use o meu prático spray corretor. Para recompensar seus esforços, darei todos os variados. Hã? Um recurso especial inventado por mim com muitos propósitos que você pode usar para fabricar artefatos exclusivos a partir dos diagramas que encontrar na examinação. Além disso, ao concluirmos cada fase principal do nosso trabalho, também lhe concederei recompensas adicionais, das quais falaremos mais tarde. Minhas pesquisas demonstram que acrescentar algum mistério aos mecanismos de imprensa incentiva os participantes a se esforçarem mais. É verdade. Ah, tem mais uma coisa. Não muito importante, com certeza está quase sob controle, mas devido a uma corrupção nos dados da emulação, haverá um momento em que entidades semelhantes aos breus começaram a aparecer e dominar a slimeoção. E, quando isso acontecer, você deve sair imediatamente. Quando isso ocorrer, mandaria um sinal ao local mais próximo ao disponível, de onde você puder efetuar o logout com segurança. Faça seguir as balizas de saída quando aparecerem. Elas levarão você ao portal de saída. Ok? Ótimo. Que bom que você não tem dúvida, especialmente sobre essa última parte. Então, mãos à obra. Ok? Ah, vou fazer aqui. E da plena vista. Que o Johnny larga os slimes defeituosos. As piras para saber... Hã? Totalmente melhor que a realidade. Oh, esse aqui está cagadão, ó. Esse aqui está bugadaço. Como é que eu... Cadê o... 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 Negocinho do cara. Eu queria que ele está cagadão, você viu? Ah, esse aqui não tem nada. Ah, esse lá me falha. Olha só. Se você está lendo isso, tem que desenhar noção. Como que você sabe que é real? Ah, entendi. Eu não tento jogar spray nenhum. Ele falou que eu tinha que jogar spray, né? Mas o... É só aspirar. Aí ele... Meio que... E aí eu... Aspiro de novo. Está cagado. Então... Vai daí. Será que tem tempo cronometrado? Isso aqui eu não sei. Beleza. Ah, eu esperei aqui. Correndo. Pode disfarçá-lo. Tá bom. O cara desse bicho está normal. Esse aqui está torto. Ah, era um largo. Pode crer, né? Porque os largos eles dropam três lives, né? Não, vem aqui. Aí. Vai. Oh. Peguei um monte ali. Não sei nem de onde. O pintinho aqui. O cara já pensou o pintinho torto? Vai cá, meu chapa. Você também. Vai ser que ele está cagadão. Vai cá. Vai estar com a boca bugada, você viu? Vai ficar com as bocas bugadaças. Vai ser aqui, ó. Também. Pode vir. Beleza. Ah, isso aqui parece o mapa logo inicial, né? É, realmente. É o mapa inicial. Assim que você sai do rancho, né? Assim do jogo. Ah, vou. Vou pegar essas galinhas. Oh, olha os lá, me cagadão. Nossa. Cheque aqui. Aí daí, ó. Mais alguma slime cagada aqui? Tem você. O que? Não. Sai. Sai pintonto. Sai, galinha. Aí daí. Oh, tem mais um aqui escondido, ó. Nem vi, hein? Quase que vocês escaparam. Você está bugado? Não. Está virado de lado. Está meio estranho. Beleza. Vamos lá para cima. Oh, a slime. A galinha. Mandando um. É aquele. Balabarismo com a galinha ali. Você viu? Aqui, ó. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Você está. Acabou a bugada. Calma. Não. Você está bugadão. Não. Não, não. Tem mais nenhum bicho bugadão aqui. Até onde será que estendeu? Ele estendeu esse negócio aqui, hein? Ó, já vi um bugadão aqui. Vem. Oh, os bichos saem. Você viu? Depois que você desbloode eles, né? Sai voando. Cadê o outro? Opa, tem uma boca bugada aqui, ó. Dois com boca bugada aqui, ó. Vem, vem. Vem comigo. Foge não. Galinha. Peguei bastante desses slimes até agora, hein? Até agora eu estou sentindo falta só dos sprays, né? Aqui. Ficada. Outro. Eu acho que um desses gordão aqui deve ser... Ficadão, hein? Ah, ele parou por aqui. Ah, pera. Parou por aqui? Parou não. Ok. Ficada ali. Eu posso, na verdade, ficar só aspirando, né? Porque, é... Ó, tá vendo? Eu aspiro só. E, tipo, se for o bicho mesmo, ele vai vir pra mim. Se não for, ele vai vir pra mim. Tá vendo? É um gordão. Tá vendo? Ele desmonta o bicho, né? Ele desfaz. Quantos desses daqui será que tem que pegar? Que eu não cheguei a ver. Vai ter um monte aqui também, hein, cara? Ó, mais um boca torta aqui. Pô, será que as galinhas estão disfarçadas também? O que é isso aqui? Vem. Ah, isso aqui é uma mudada aí no mapa, hein? Ah, ele mudou o mapa. O portal de saída ativada. Siga as balizas. O que é siga as balizas? Ah, tá. É seguir a... O caminho ali, né? A indicação. Ah, parece que... Tá lá. Quando ele fala isso, significa que... Pelo menos eu entendi, né? Significa que vai começar a vir um monte de breu, né? Beleza. Pronto. Um sprayzinho aqui. Tem uns cinco... Tem mais três sprayzinhos aqui, hein? Tem mais algum pertinho aqui? Tá disfarçado? Ah, tá vendo? Começa a ficar cagado ali. Vai. Pra lá e pra trás. Ah, tá. 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 Ai, meu chapa. Ai. Oh. Tá o bicho bugadão aqui, ó. Ai, não. Eles tão com a boca... Nervoso mesmo. Peraí, era pra cá? E não vi. Mais. Ah, é. É pra cá. Ah, tá mesmo. Ah, cadê? Ah, olha só. Ah, é o mato, mas não acontece nada, né? Beleza. Dá pra subir ali, mas eu vou... Vou tacanear aqui, machucar. Vai ficar assim que eu acho que agora só tem breu, né? Vou pegar essas galossas. É, tá vendo? Acho que agora só tem breu. Ó, ó, ó. Isso aqui vai pegar vários, hein? Faz que tira, hein? Ah, maravilha. Relatório de erros. Cinquenta e seis. Programador. Cinquenta e seis erros. Vai programar um desses aí. Faz. Vê aqui. Ih, cem caçamba. Ah, tem uma rosquinha ali. Ah, não. Acho que é um teleporte isso aqui, né? O que são esses cubos? Bom, temos... Cinco total de dois. Variado. Um pouco de tudo. Novo artigo no SlimeP. Mas não é assim, é Slime, né? Será? Será que é cubo? Variado aqui. Não é comida de Slime. Invenção do cientista SlimeP. Victor. Para economizar tempo. Uma vez que eles contém traços de milhares de minerais e compostos únicos que podem ser ativados. Chamando assim, o cubo variado no material. Depois disso, o Victor recebeu vários ataques pernéticos. Depois disso, o cubo se finaliza no localismo. Para ser utilizado na criação de artefatos. Ah, ok. Tá, peraí. É pra depositar aqui, ó. Eu acho. Ok. E isso vai liberar alguma coisa. Pernazaliano, liberou um total de zero coisa. Não, certeza que deve ser alguma coisa aqui, né? Deve ser pra... Para, né? Não sei. Ali, decorações? Não sei. Deve ser pra alguma coisa aqui. Sinceramente, eu... Deve ser bom. Beleza. Vou fazer o seguinte. Vou terminar aí de fazer essa... Esses negócios em off, tá? E aí, se tiver mais alguma coisa aí, eu venho, tá? Com mais um episódio aí. Que é, meus queridos. Se você gostou do episódio, esquece de deixar o like, o comentário, compartilhar. Se inscrever no canal, caso não for inscrito. E é isso aí. Falou, valeu. No próximo vídeo. E... Tchau. 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 Tchau.